É com muito prazer que eu tô aqui no Capes com esse menino aqui que cuida da gente bem. Aqui, graças a Deus, nós não façamos nada. Sempre com uma unha gestão e com a outra, a gente sempre foi tratado bem. E é por isso que eu tô aqui. Muito prazer aqui no Capes. E o professor aqui também, que sempre cuida da gente bem. A menina aqui também nunca deixou a gente passar com a faça de nada. Tem a merenda certa, tem o café, tem o cuidamento, tem o médico direto aqui. Tanto num partido que nem no outro, nós nunca façamos nada. Isso aí que eu acho que pra gente é uma alegria e muito prazer.